1, 2, 3, 4 Gabriela do Triângulo Participação especial Cadê a outra? Cadê a outra? Cadê a outra? A minha vida é uma rede Grande é minha luta Muito é minha sede Vida feita o leite pra embalar E o destino balançar Em cada ano que passa Em cada batalha que eu ganho Do risco que não tem tamanho Em cada batalha que eu ganho Do risco que não tem tamanho Vamos nós, vamos nós, vamos nós Amor profundo igual riacho Querem mergulhar bem fundo Tudo me segura no galope Esqueça e se livre desse copo Tudo me segura no galope Esqueça e se livre desse copo Vamos nós, vamos nós Amor profundo igual riacho Juca espinho de gardeiro Se você quer o distância Não quero nem saber do paradeiro Se você quer o distância Não quero nem saber do paradeiro Vamos nós, vamos nós Complexoae Juca Luca Juca 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí